Não precisa nem dizer, né, pra vocês que eu amo que esse clima desse jeito me deixa até mais bonita. Olha aqui. Pois é, gente, que lindo, que lindo, que lindo. Eu amo quando o clima tá assim, mas tá calor, viu? A pessoa que tá com essa blusa preta tá assim, fartiada. Mas quando eu vejo essas nuvens, isso me traz esperança. A esperança é que a chuva vai vir, entendeu? Então meu coração fica radiante de alegria. E por falar em esperança, eu lembrei agora da palavra do Senhor que diz pra gente trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Aquilo que nos traz esperança. Às vezes, durante o dia, acontece algo na tua vida e você passa o dia todinho remoendo aquele trem ruim. Por exemplo, levantou de manhã, aí o marido já foi ignorante. Aí você passa o dia todinho. O meu marido foi ignorante, ó. Falou isso e isso. Eu devia fazer isso e isso. Não sei o que, não sei o que. Você fica remoendo aquela coisa ruim. A palavra de Deus diz que é pra gente trazer a memória. Tragam a memória aquilo que te dá esperança. Tá lá no livro de Salmos. O que que te dá esperança? É a chuva cair na nossa terra? Isso me dá esperança, tá, gente? Fico até emocionada. Eu quero te convidar, você que tá aí do outro lado. Traga à sua memória aquilo que te dá esperança. Que você vai ver como seus dias vão se tornar melhor. O que que te dá esperança? Pra mim, dá esperança ver meus filhos estudando pra que eles se tornem pessoas de bens. Pra que eles se tornem bons profissionais. O que que te dá esperança? Quero saber de você. Deixa aqui nos comentários o que que te dá esperança. O que que te dá esperança? É nisso que você vai pensar. É você vai trazer a memória e você vai agradecer a Deus por aquilo que te traz, que te remete, que te dá um gás, que te coloca pra cima. É isso que você vai fazer. Então, diante desse cenário lindo e maravilhoso que me traz esperança, que a chuva tá vindo, hoje eu decidi procurar os ovos das cocais. Gente, mas eu tava vindo aqui, era pra mostrar o meu gato. Por isso que eu vim aqui nessa direção. Aí eu lembrei das nuvens, eu me lembrei daquilo que me traz esperança. E aí a minha vida mudou todinha, que o rumo do vídeo mudou todinho. Mas o vídeo é de cocais, viu? É os ovos das cocais. Elas tão tudo aqui a coisa mais linda. Tão botando muito, muito, muito. Falar nisso, eu tenho até que entrar lá dentro pra pegar a vasilha. Porque às vezes eu tô lá no mato e ele tem que voltar aqui pra pegar a vasilha, gente. Mostrar ali o sono. Olha, olha ali. O sono que tá aquele gato. É lindo, né, gente? Vocês tão vendo aqui no banquinho, tá? Olha lá. E tá lindo, o dia tá lindo. Eu vou filmar mais um pouco aqui pra vocês e a gente vai agora procurar os ovos das cocais. Quem tá animado? Eu tô super animada, porque se vir a chuva vai ser melhor ainda, que a gente vai tomar banho na chuva. Me contem aqui nos comentários como é que tá aí na tua região. Se tem chovido, se tá calor, tá frio aqui. Chove, gente, mas continua quente, tá? Mas quando chove, é bênção de Deus. Porque minhas plantas, tu fica sorrindo. A natureza todinha louva ao Senhor. Com chuva, independente de chuva, né? Ela louva ao Senhor. Mas é tão bom, é tão bom quando vem a chuva. Olha aí, olha aí que luz maravilhosa que até me favoreceu. Vou só pegar a vasilha aqui e a gente já se manda, viu? Gente, quero lembrar vocês também que já tem vídeo no canal sobre os outros ovos de cocais que a gente encontrou. Aquele partinho ali, daquela outra vez, eu fui nele, eu vou lá nele. O negócio que tá com gado lá. Geralmente o gado acaba pisando dos ovos, né? Pois é. Eu vou já entrar aqui. Lembra daquele ninho que a gente entrou? Entrou. Aquele ninho que a gente achou semana passada? Eu vou voltar lá agora com vocês pra ver se elas botaram. Vamos lá. Vem, Melzinha. Toddy. Agorinha, Raica. Eu te solto. Porque a Raica come os ovos, gente. Oh, minha gente. É triste. Mas é porque ela é uma cachorra nova, né? Eu passando aqui pro Dibar da Serra, que tá relampeando. Mas vamos que tá tudo bem. Ah, eu amo, gente. Eu amo demais procurar ovo de cocais. Pra mim procurar, assim, no dia que tá mais... Que tá nublado, né? Porque a gente aqui pega tanto sol. E aqui tem uma vaca também, ó. Mas vamos lá. Eu marquei aqui com o pau, gente. Eita, que a pessoa tá ficando esperta. A pessoa tá ficando mais velha, vai ter que ficar esperta, né, gente? Tem como. Ah, elas tão botando. Gente, que gracinha. Fran, como é que tu sabe que elas tão botando? É nítido, gente. Vou mostrar. Aqui tá a nossa Tute. Acho que é Tute que o Edmilson chama ela. Como é que eu sei que elas tão botando? Porque tem ovos novos, tá, meu amor? Então, a história da colher, de pegar os ovos com a colher, ó. É muito boa, ó. Tá bom, ó. Tá bom, tá bom, tá bom. Olha aí. Tá vendo? Olha lá os novos, ó, gente. Os que estão mais antigos são os sujos, ó. Tá vendo que esses da beiradinha que são mais novos. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Esses que estão por cima. Agora esses que estão sujinhos, porque chove, gente. E os ovos não podem ficar aqui no tempo. A gente tem que pegar, ó. Tá vendo? Olha lá. Ó. Vamos pegar mais. E ajeitar o ninho aqui pra elas voltarem, tá, pessoal? Gente, só pra vocês verem, ó. Elas botaram bastante. Olha a diferença desses ovos pra esses que estão mais brancos. E agora nós vamos procurar. Simbora, porque o dia tá maravilhoso. São exatamente 5 horas da tarde. Eu tirei uma hora, né, pra eu estar procurando aqui os ovos. Eu ia fazer a unha do meu pé, gente. Mas aí eu falei, quer saber? Eu vou procurar os ovos enquanto tá nublado. Eu vou só guardar ali esses ovos aqui na grama. E aí a gente volta aqui pra procurar. A gente deixou a vasilha ali, porque eu também não vou ficar andando com a panela, né? Pra lá e pra cá. Os ovos tudo remexendo. Sobre as unhas, eu ia fazer a do pé. Gente, eu amo fazer a unha. Olha como a unha da pessoa tá curta. Gente, isso aqui não foi um bife, tá? Isso aqui foi uma... O espinho. Aqui, ó. A gente podou as plantas tudo. Vai ter vídeo da poda das plantas. Então isso aqui é espinho da primavera. Ela tem uns espinhos enormes, né? E aí eu fui pegar pra jogar fora. E furou o meu dedo. Mas olha como minha unha tá curtinha. Mas eu pintei. Parece que é Nude Pop o nome do esmalte, tá, gente? Aí eu já ia fazer a do pé. Eu falei, não, quer saber? Vou procurar ovos. Então eu tô aqui procurando ovos. Amanhã eu faço a do pé, né? Porque eu do pé a gente calça um tênis. Uma... Ai! Quase que eu sei lá, Caí. Calça umas galochas, ó. Mas a da mão, né, gente? A da mão a gente tá sempre em contato aqui com vocês. Vocês valorizem aí minhas unhas, minha gente. Dê um ok. Fran, você não faz unha na cidade. Quando eu tô com mais tempo, eu amo fazer na cidade, tá, gente? Quando eu tô com mais tempo, eu faço lá na cidade. Gente, vocês lembram a semana passada como o capim estava baixo? Baixíssimo. Agora ele tá tão alto, tão alto, que tipo assim... Tá até difícil. Eu tô de bota, os cachorros não vieram. Porque existe o perigo? Existe perigo, tá, gente? Qualquer lugar. Mas é Deus que nos guarda. Espírito Santo que nos protege. Né? Mas eu tô aqui procurando e conversando com vocês. Vou parar de falar, porque vocês ficam falando que eu fico igual maritaca baleada. Né? Pois é. Olha que altura que tá esse capim. Olha como cresceu. Se você me perguntar, o nome dele é Braquiara. Braquiarão, que a gente chama aqui. Olha como já tá mesmo... Agora sim, gente. Agora ficou mais difícil. Aquele dia tava bem fácil pra encontrar os ovos. Mas hoje tá osso. Pra você ver aqui como é que ficou. Olha. Aqui mesmo tava pelado. E agora não está mais. Não está mais. Tá tudo coberto. Tá mais difícil encontrar os ovos. Tchau. 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 E aí E aí E aí E aí E aí Olha aqui, gente, o que está bom? Gente do céu! Gente, é alegria demais! Hoje nós encontramos muito ovo, minha gente! Eu vou fazer bolo! Eu vou dar ovo para os outros! E vou pôr galinha para chocar! E é benção de Deus na nossa vida! Aqui! Gente, dois ninhos! As cocadas aqui, elas são super educadas! Elas devem ter puxado para a dona, né? Que é assim uma pessoa polida! Pois é! Gente, quando elas estão botando no ninho-ninho... Eu já mostrei no vídeo passado... Vai lá com o meu coração! Meu coração está passando pela boca! E a chuva está vindo e está relâmpiando! Eu já estou com medo dos relâmpagos, gente! Porque esse dia deu uma chuva aqui braba! De madrugada que eu vou te falar! Eu nunca tinha ficado com medo assim! Mas porque foi muito violento! Tá! Vamos voltar para os ovos! As minhas cocadas educadíssimas! Polidas! Refinadas! Pois é! Nem vou matar as bichinhas! Vou não! É o macho que eu mato, tá gente? Fêmea eu não mato de jeito, mas os machos eles induzem... Eles são territorialistas! Então eles brigam por território e eles levam o bando bem para longe! Então tem que matar se tiver muito macho, tá? Aí o que acontece? Elas são educadas! Quando uma está botando e a outra chega para botar... Aí se tem uma no lugar, ela espera! Aí tem umas que não esperam e começam a botar ao redor ou então faz outro ninho! Foi o que aconteceu aqui! Eu vou mostrar a maravilha! Você se prepara para curtir esse vídeo e compartilhar com todos os seus contatos aí nas redes sociais, no Instagram, no WhatsApp! Já compartilha com todo mundo que é lindo de se ver! Gente, a pessoa é para morrer de alegria, gente! Olha aí, olha aí! Que felicidade! Que felicidade, mãe! É linda! Ajuda a mãe, caçulinha! Eita, mamãe cheirosa! Ah, pequeno lindo! Ah, delícia, delícia, delícia! A mamãe já até chegou aqui! Porque mamãe falando igual... Fala que a mamãe é cheirosa! Olha o outro, gente! É o tamanho que está o capim! Por isso que eles não podem vir, ó! Mas eu vou lá pegar a bacia agora e ir pegar os ovos porque a gente vai ter que acelerar porque a chuva está chegando! Ai! E esse capim, quando ele está dessa altura, você não está entendendo, meu amor? Ele pinica mais do que o saci! Não sei se o saci pinica, né? Mesmo, está vendo? Agora porque eu abri um pouco, mas ele estava bem mais fechadinho que elas botam bem escondidinho, gente! Então vamos lá pegar! Eu vou ter que abrir um pouco aqui porque até para vocês verem... Deixa eu pisar aqui, gente! Mas é uma forma de elas proteger também o predador, né? Porque existe muito bicho que come ovo, tá, gente? O tiú, gato, gato do mato e alguns cachorros aqui em casa, a Raica come devido à idade dela, né? Ah, não, gente! Vocês não estão vendo nada, misericórdia! Porque as folhas estão tudo na frente! Espera aí! Olha a quantidade! E lá do outro lado tem mais! Lá do outro lado tem mais! Olha aí que lindeza, gente! Gente, olha aí a quantidade de ovos! A bacia já está cheia! Eu deixei só um pouquinho lá esses que estão mais sujos que é para elas não irem embora! Para outro... Caçar em outro lugar para ver se a gente acha mais! Sim, bora! Está pesada a bacia, viu, minha gente? Gente, olha isso! É alegria demais! Eu fico tão feliz, assim, pela... Pela fartura, gente! É tão bom ver tanto ovo junto! Não sei se vocês conseguem se alegrar comigo! Me conta aqui nos comentários se vocês sentem a mesma emoção que eu! Porque eu fico feliz demais, assim, por ver tanta fartura! E vocês vão me perguntar, Fran, o que vocês vão fazer com tantos ovos? Eu vou fazer já pão de queijo hoje à noite, quero fazer para congelar! Porque eu gosto... Eu faço aquele monte de pão de queijo e vou congelando! Vem, Melzinha! Não entra no mato! Não entra! Não pode! Eu vou conversando aqui, gente, com vocês e procurando, passando o pé aqui! Fica aí, tá, vocês? Não vem! Tem que brigar com esses cachorros, porque eles entram aqui e o mato está cobrindo eles! E eu estou de bota, né? Então, como eu estava falando, eu vou... Hoje à noite eu vou fazer pão de queijo, tem um monte de bolo aí para eu fazer! Então, eu acabo usando, porque pão de queijo vai bastante, ovos, né? E já tem lá uns três amigos na minha cidade que estão esperando os ovos! Fran, tu achou um ninho? Me manda, Fran, que eu quero pôr para chocar! Eu quero comer, eu quero ver a diferença! Olha aqui, gente, isso bem que é um ninho! Isso aqui é coisa do Edmil, vocês estão vendo ali? Vamos ver se é um ninho mesmo? Olha lá! Ah, ele marcou, mas a Coca não botou, gente, ó! Vocês estão vendo aqui? Deixa eu mostrar para vocês de pertinho! Talvez ele até fez essa casinha aqui para as Cocás, ó! Está vendo? Talvez ele viu ela aqui, ele demarcou aqui o lugar para a gente não esquecer, porque a gente se perde, mas olha lá, ó! Não tem nada lá dentro! Está o buraquinho, deixa eu mostrar aqui para vocês o buraquinho, como é que é um buraquinho mesmo! Ela cisca, ela faz um buraco, gente, por isso que é muito os ovos! Porque ela vai botando em camadas! Mas aqui ela fez o buraquinho e ela não botou! Talvez o Edmil só! E bem aqui tem um ovo, gente, olha aqui, ó! Um não, dois ovos! Dois ovos! Olha aqui, ó! Olha aqui, mais outro! O ninho está por aqui, gente! Começou a esquentar! Começou a esquentar, minha gente! Se tem um aqui, tem dois ali, tem mais dois aqui, mais um aqui, cadê o ninho, cadê o ninho, mais um aqui, ó! Vocês estão vendo? Está quente, está quente! Aonde é, aonde é, aonde está? É por aqui, minha gente! Ele tem que estar por aqui, porque quando elas botam assim... Ô, meu, lá no meio da estrada, meu, aqui está um perigo, amor! Vai! Gente, quando ela coloca assim espalhadamente, ó! Está vendo? Está vendo? Um, dois, três, quatro... Ali está a minha bacia, tá? Cinco... Aqui tem um, seis... Deva ter um ninho bem por aqui, minha gente! Agora eu não acho, meu pai do céu! Ó, sete! Gente, tem que ter o faro fino, viu? Tem que ter o faro fino para o negócio, porque eu vou te dizer... Será que é descendo aqui essa ladeira, minha gente? Não, não vou descer, não! Ah, meu pai! Será que é lá embaixo? E aí, gente, eu desço ou não? Vou voltar! Eu acho que ele está aqui por cima! Ah, meu Deus do céu! Mas está aqui, está por aqui! Vamos ver aqui se eu encontro... Por aqui mais nenhum, ó! Ela começou a dar a pista aqui, ó, gente! Ó, vou pegar esse aqui... Aqui tem ali um... Deixa eu voltar aqui para as pistas! Dois... Ali onde está a mel... Era que tinha um... Ah, meu pai! Será que é aqui nesse matinho? Ah, não, gente! Eu fiquei tão acelerada! Mas, ao mesmo tempo, fiquei triste! Aqui tem um... Vamos ver se bem por aqui tem! Nada, gente! Nada, gente! Será que é lá embaixo? Eu desço ou não desço, pessoal? Deixa aqui nos comentários se eu desço... Ah, não, gente! Eu não queria descer, não! Fica aí, meu! Que o capim está muito alto! É perigoso, meu! Escuta! Ó, a mel veio eu gritando, gente! Ela vem igual uma bala! Gente! Eu acho que está aqui para baixo! Só porque eu estou com preguiça! Eu vou falar sério para vocês, viu? Estou com preguiça de descer! Gente, vou ter que descer! Porque já comecei ali... Achei quatro! Mas parece que para cá não está tendo nenhum! Então, não sei se tem! Porque era para ter mais pista, né? Porque quando ela começa a botar assim... Esparramado! O ninho está lotado, viu, gente? Muita calmaria aqui! Ah, meu pai! É ali naquele canto, gente! Acho que é melhor a gente voltar para lá, né? O que vocês acham? Estou vendo aqui se eu vejo algum pelo chão... Era para ter um... Se estivesse aqui para baixo, talvez teria um por aqui assim perambulando... E aqui está bem pelado, ó! Vocês estão vendo que aqui está bem pelado? Não sei que esteja lá dentro da mata! Não vou lá, não, gente! Não vou mentir! Vamos ali! Só liberando a cerca? Porque aqui, gente, já está bem perto do corvo! Aqui já está bem longe da casa! Fica aí, Mel! Ó, está vendo o silêncio? Então, aqui já está longe da casa! Não acredito que elas estão vindo dessa distância! Gente, sem nenhuma pista! Vamos voltar! Olha lá, ó! Olha o corvo lá embaixo! Vocês lembram ali, ó? Ele passa ali! Ah, meu pai! Vamos procurar ali em cima daquele morrinho de novo! Porque ali que as evidências, as evidências estavam fortes, né? Porque tem bastante ovo ali ao redor! Estou olhando aqui nos matos maiores! Geralmente, elas botam em um lugar escondido! Quando não tem mato maior, gente, aí elas podem, corre o risco de elas botarem em qualquer lugar! Mas quando mate... Porque é da natureza da cocar, botar em um local mais escondido por causa do predador! Ela tem esse instinto! Sabe? Olha, o predador pode vir aqui comer a gente e comer os ovos! Então, ela faz de tudo para esconder a ninhada! Tem não, gente? Ah, não, gente! Nós achou cinco, sete, seis ovos espalhados e não achou o ninho! Ah, não! Agora eu encuquei! Ah! Ah! Ih, ó! Mas será que é daquele ninho? Olha aqui, gente! Ó! Só foi eu parar de falar, mas esse ninho aqui tá com cara que ele começou recentemente! Olha só! Vamos analisar os fatos? Ó! Só ovos novos! Isso aqui ela começou a botar essa semana! Aí aqui tem um ovo! Eu tô mata-cobre e mostra o pau, viu, gente? Mas eu acho que aqueles ovos ali espalhados não tem base, gente! É muito ovo espalhado! É muito ovo espalhado! Cadê eles? Onde que eu deixei? Ah, meu Deus! Agora até eu tô perdida! Ali, ó! Tanto que tá longe, gente! Não é não, gente! Vocês acham que é ou não é? Deixa aí nos comentários! Olha aqui, ó! Lá onde a mel tá! Ele tá de trás da mel! O ninho! Olha aqui a distância! Eu vou mostrar! De trás da mel! Aí aqui tem dois ovos! Ali tem mais dois! Ó! Dois! E aqui tinha um! E eu achei outro ali! Então, nessa circunferência aqui que vocês estão vendo, ó! Da minha mão! E aqui tem mais um! E aqui tem mais outro! E aqui tem mais outro, gente! Não, minha gente! Não é aquele ninho lá! Não é, gente! Não é! Deixa aí nos comentários! Não tem base de ser aquele ninho lá! Aquele ninho lá é de ovo de coca que começou a botar essa semana! Quando tem esse tanto de ovo aqui, minha gente! É o ninho tá lotado! Deve tá por aqui, raminhada, gente! Me ajudem! Vamos lá procurar mais um pouco aqui em cima desse topo! Porque eu tô achando que eu tô igual criança! Tá quente! Tá quente! Lembra aquela brincadeira, gente? Que a gente brincava quando criança? Pois é! Vamos procurar aqui em cima! Não tem lógica ser aquele lá! Aquele lá começou a botar agora! Ai, Deus! Abençoa o que a gente acha! Ó, meu pai! Gente, pra vocês verem como é as coisas! Mas eu cacei aqui que a minha cabeça doeu! Eu não me conformo de ser aquele ninho lá com... Lá tem uns 10 ovos só! Não é não, gente! Era pra ter um ninho aqui bombado! Bombado! Mas não achei! Gente, já caminhamos um tanto! Ó, ficou lá atrás! Agora eu tô num pedaço aqui que eu ainda não tinha vindo aqui, mas eu já vi toda vez que eu venho pra caminhada, eu as vejo aqui! Então, se elas estão por aqui, alguma coisa tem por aqui também, né, minha gente? Mas eu fiquei tão enculcada com aquele ninho que tá lá atrás, aqui, aqui e aqui! Fiquei muito enculcada mesmo porque... O que que pode ter acontecido, né? Não! Mas eu procurei bem lá, gente! Agora eu vou procurar aqui nessa reta, aonde eu tinha visto elas aqui, pra ver se a gente acha! Simbora! O capim aqui tá mais seco, gente, pra vocês verem, ó! Tá vendo? E tá baixo! Tchau! 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 E aí, gente, ó! Olha como o bichinho tá escondido, gente! Ó, daqui de cima, só se tu olhar aqui pela lateral, olha lá, ó! Onde tá o meu dedo, mas bem escondidinho, olha só! O capim tá seco e elas entraram lá pra debaixão pra botar! Olha aí, que lindo! É lindeza demais! Mamãe, delícia! Nem pulei, porque eu já tô fraca, viu? Cansa! Cansa! Já andei esse terreno aqui todo e essas galochas pesadas, né? E vou pegar esses aqui agora, gente! Esses aqui parece que ela é recente também, esses ovos aqui, por quê? Porque eles estão novos, eles estão todos limpinhos! Então, provavelmente, elas devem ter botado essa semana! E aqui tá bem difícil de achar, gente! Eu vi muita coca aqui! Muita! Elas estavam aqui, bem por aqui assim, gente! Mas é que tá difícil de achar, porque o capim tá seco! Então, a palha do capim, ele meio que esconde mesmo os ovos! Mas vamos lá pegar a bacia que ficou lá embaixo, e aí eu volto pra pegar aqueles lá! Esses foram que eu peguei lá embaixo, e agora pegar esses aqui! Olha aí, gente! Ó! Tá vendo? Aí, mas é lindo, gente! É lindo de se ver! Uma alegria tão grande! Ó, meu pai! Eles têm uns que tá sujinho, gente! É devido mesmo à lama, porque tem chovido muito! Graças a Deus também, né, gente? É que você me conta aí, deixa aí nos comentários, se eu procuro mais ou se tá bom de ovos! Olha que pôr do sol linda! Que maravilha! Uhul! Gente, super pesado! Olha, eu acho que tem mais de 100 ovos, eu não contei, porque fui só pegando, e a câmera aqui tá quase caindo! E agora tá ventando, não sei se vocês estão reparando aí no meu boné, tá ventando já pra chover! Gente, agora eu estou aqui na Terra Arada! E aqui, ó, tá vendo essa Terra Arada todinha do vizinho? Ele já plantou aqui a soja, eu tô vendo aqui a sementinha, já tá plantado isso daqui! Fran, mas elas botam na Terra Arada? Eu já vi, gente! Elas botaram, e não aqui em casa, tá? Porque a intenção da coca é esconder os ovos, então se ela acha um buraquinho que tem um pauzinho, que tem um cisquinho, ela ali, ela tipo faz um buraquinho pra esconder os seus ovos e ela bota, tá? Hum, a Terra aqui tá fofinha, gente! Mas vamos lá, vou dar uma procurada aqui nessa Terra Arada! Gente, olha, aqui é onde eu estou, debaixo de um pé de engar, vocês lembram? Ó! Ó! Olha lá aquele pôr do sol, gente! A chuva foi todinha embora, vocês acreditam? Ó! Gente, isso aqui tem sabor de infância, meu Deus! Hum! Tem muito, muito aqui em cima, ó! Vocês estão vendo aqui, gente, ó! Só porque tá verde, eu acabei de derrubar um... E tava verdinho, esse aqui que eu tô chupando, não! Hum! Hum! Olha aí, gente, como ele é! Gente, isso aqui é uma delícia! Hum! Me diz aí se vocês conhecem engar? Se é... Vocês lembram da infância de vocês, é tão bom, né? Ai, ai! E eu quero finalizar o vídeo aqui, depois de ter assado os ovos, Dizer pra vocês, não se esquecer daquilo que eu falei lá no início do vídeo Trazer a esperança Trazer a sua memória Aquilo que te dá esperança O que é que te dá esperança? Traga memória somente aquilo que te dá esperança Sabe esse negócio de político corrupto Esse negócio de morte Esse negócio de sofrimento De ficar pensando coisas ruins Ai, eu... Isso não vai dar certo, isso não sei o quê Não! Para de pensar isso A Bíblia, ela nos exorta A nós Trazermos a nossa memória Aquilo que nos dá esperança Então eu quero trazer a sua memória Aquilo que te dá esperança Mas o quê? Nada me dá esperança Dá! Se você ler a palavra do Senhor Ela tá cheia de promessas Que nos dá esperança A palavra de Deus diz que Deus O melhor dessa terra é pra nós A palavra de Deus A palavra de Deus também fala Que Ele criou os céus e a terra E Ele cuida de nós A palavra de Deus Ela tem números Eu poderia citar aqui mais duas horas de vídeo Só falando das promessas de Deus Pra nossa vida E é essas promessas que nos dá esperança Então leia a palavra do Senhor Profetize na sua vida Porque a palavra de Deus diz Que se a gente confiar no Senhor E se a gente obedecer A gente, nós comeremos o melhor dessa terra Tá bom? Lá no Salmo 84 Fala Se vocês me obedecerem Vocês vão comer o trigo mais fino Vocês vão comer o melhor dessa terra Gente, é muito lindo Eu amo a palavra do Senhor Nossa, é lindo demais Então é isso Gostaram do vídeo? Deixa aqui nos comentários Eu vou me embora comer meu engazinho Tem muito, viu? Eu vou voltar aqui pra pegar Mostro pra vocês Porque tem demais Mas não tá madura ainda Eu tô aqui ansiosa pra comer engarra Aqui a gente chama de engarra Como é que vocês chamam aí essas bolinhas aqui, ó Cabeludinha Eu tô aqui pra pegar o meu engenheiro Eu tô aqui pra pegar o meu engenheiro